Antes de começar o vídeo, quero pedir um favor para vocês, deixem um like, deixem um inscrito, deixem um comentário da preferência de vocês e ajude esse pobre, gordo, gay, periférico, LGBT, HDMI+, com entrada VGA a não flopar, pelo amor de Deus. Guys, tem alguma, algum Laudete aqui? Tem alguém de camiseta verde aqui nesse momento? Tem alguém? Tem, né? Tem bastante gente aqui. E é pensando em vocês que nós vamos ver o vídeo que acabou de sair da Laudete, tá quentinho, 14 minutos. O que é isso? O Rob está parecendo que tá com uma máscara, né? Porque aqui dele tá mais branco, parecendo que tá com maquiagem. Opa, pera, antes de começar, já deixei o salve para o Autobach e é um salve especial, viu? Porque o Tim tá de barba e o Tim também tá indo para um Tim Time. Geralmente o Tim, ele é ignorante e nunca vai, né? Isso daqui é tipo um Pokémon Shine, guys, é raro. Foi campeão duas... Deixa eu aumentar, peraí, deixa eu aumentar. Gosto de botar nas alturas. E o pessoal do Yotobas aí já deixa o like e o comentário. O que pega? Não lembro. Doido aqui? Aqui, ó, peraí. Eu sou bom, viu? No boliche? Eu sou bom. Caralho! Eu não sei o que falar para a má vontade. A má vontade, guys. A má vontade. A má vontade. Nossa, o Tardunce ali, ele ficou mais torto que aquela cantora lá, viu? Tava tortinho, tortinho. Fui federado em boliche já. Jogava pelo Santos. Teve uns três campeonatos, acho que eu disputei aqui em São Paulo mesmo. O resto tudo campeonatinho de interior. Fui campeão duas vezes, paulista. Mas eu mais brincava assim, não era mais um hobby. E agora eu voltei aqui para o boliche. Bom, depois da última semana, a gente voltou aí a treinar, né? Agora a gente vai ter duas semanas de treino. A folga vai ser num dia um pouco diferente e tal. Está tendo também a Copa do Mundo de Esportes. Isso é bem legal. Pela primeira vez aí nesse split, a gente está podendo acompanhar as regiões majors. Começando o patch antes da gente. Então a gente vai ter informação aí do 14.13. Isso é bastante importante para a gente tomar nossas decisões. E agora a gente está indo para uma atividade um pouco mais de distração, né? Importante também. Nesse momento de estresse, bastante treino. E aí a gente vai para um boliche aí. E o Tim falou que ele é federado. Então eu não sei como é que joga boliche de time. Quem acreditou nessa fique do Tim, pelo amor de Deus? Eu quero ficar no time dele. É, por hoje já acabou os treinos, né? É importante a gente sair junto, fazer atividade junto. O legal do esquema da Laude de ser centro de treinamento é isso, né? Que a gente, quando a gente quiser sair junto, a gente pode sair. Mas a gente não é obrigado a ficar todo mundo junto. Se cada um quiser ir para um canto também, é importante ter seus espaços. Mas hoje todo mundo está obrigado a ir junto. Agora entendi, porque o Tim foi. Obrigado, filho. Play hard, Madob. Fufu, não tem mais dia. O seu cabelo está todo. Porque eu não seco. Eu estava em casa na Coreia. Então se eu não seco, eu estava em casa na Coreia. Como foi a semana? Boa. Sofreu um pouco. Você vai jogar bola. Todo mundo. Por quê? Sim, às vezes. Você gosta? Sofreu. Se tiveram algum... Sofreram por quê? Então você vai ser mal. Não. Eu sou mal, então eu faço. Eu faço apenas com meus amigos, porque todos meus amigos são mal. Você está em casa? Eu espero, mas impossível provavelmente. Vamos ver. Por que você está sempre feliz? Por que não ser feliz? Só feliz. Por que? É feliz. Ó, cura da depressão. Você não descoberta agora ao vivo. É feliz. Uma hora de sítio. É só ficar feliz, né? E sabe muito. É. E ele entende de uma coisinha ou outra, viu? Deu? O Messi é o Bolsonaro. Ele que falou que ele é o Messi é o Bolsonaro. O que foi? Mas ele deve ser melhor do que a galera. Como que pega? Não lembro. É assim, ó. É aí, velho. Dois aqui? Aqui, ó. Caralho. É assim? Aí o federado. É assim, ó. Acho que é. Tá certo? Faz tempo que eu não jogo. É assim? Assim? Pera, assim, assim, assim. Não lembro. Só o Roque. Arco, dois? É assim? Ah, tá. Ah, caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho. O guerreiro aceitou a calvície, guys. Ele não era careca, carecão. Era? Zero? Tipo, dando brilho? Não era, né? Eu esqueci o nome desse guerreiro, mano. Ele era calvinho. E daí, guys, nasceu um novo homem. Ele aceitou a calvície e passou a máquina zero. E ficou melhor, viu? Acho que ficou melhor até, viu? Deu um up nele, não? Não vou rir porque ela tá chegando para mim também. Não vou rir, não. Comentando, mas com respeito, viu? Todo respeito desse mundo. Ai, o guerreiro ali, a câmera, que lindo. É o melhor, porra. Quase que o croque vai junto com uma bola, cara. Não, o croque é ruim demais. Isso aí tá feio de ver, cara. Ele joga a bola assim ainda, ó. Assim, não é porque bola isso não, filho. Bola de boliche. Olha. Esse outro guerreiro aí é o social media guard da Lauda, o JP, né? Acho que vocês conhecem ele. Tô colocando a minha forma aí, tá? Caralho, fala do Red Bagri. Eu quero ver a Thali também, mano. Alguém poderia gravar a Thali? Espera, você jogou a bola antes? É. Você gosta de jogar? Mano, vocês têm noção que a Riot, a câmera tava atrapalhando? My bad, deixa eu voltar aqui, então. Deixa eu voltar aqui, então. Por que que ela tava atrapalhando? Não tava atrapalhando nada. Vocês têm noção que a Riot levou... Ela foi com o Root na academia e gravou ele fazendo boliche? Não, fazendo agachamento. Break Fog. Imagina o quanto que ele deve ter, tipo, ficado desconfortável, tá ligado? Foi a matéria de ontem, guys. A Riot foi lá. My bad. Eu só confundi. Você jogou bola antes? Sim. Você gosta de bola? Obrigado. 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 Ritmo de uma pessoa introvertida não é nada bom, guys. Olha. Foi sorte. Vamos ver. Mais um strike saindo. Não. Nem perto. Caralho, o robô tem, né? Assim é impossível. Não é possível, não. Meu Deus, não acredito. Meu Deus. Mas o Estado deixa ruim, hein? O que está acontecendo com ele hoje? Eu vou cantar mal. Olha, cara, de todo mundo, quando o Root está voltando, cara. Eu vou passar mal, sério. Eu vou passar mal. Tadinho dele, cara. Alguém tira ele daí, pelo amor de Deus. Salvem ele, velho. Pelo amor de Cristo. Olha ele de novo, guys. Ele de novo. Olha aí. Opa, olha. 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 Deu um gap, hein? Mano, mas o Root... Caralho. Mas o Root é top 4, top 4 é um bolicho, né? Aí é foda. Não se fodeu, Robô. Mano, não vai. Tô começando a acreditar que o Tim é federado mesmo, viu? Pior que o Tim, ele é bem bom, mano, em todos os jogos. O Tim, ele é bom em tênis também, por exemplo. Tá ligado? Tênis do... Do Guga. Como são os pontos, guys? Quem é? O Stardust no Celeste, porque ele se deu força. Eu tô mesmo... Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Ele realmente é bom. Nossa, dentro do bolígio tem o Johnny Rockets, o Johnny Rockets é muito bom, inclusive o dono de uma, como que eu posso dizer, filial aqui de Vitória é fã meu, tá? É fã nosso, é fã nosso, guys, deve tá aí no chat agora. E é sério. O Johnny Rockets tem uma vibe bem americanizada, tá ligado? Eu gosto de fast food assim. Graças a Deus aí, a gente já tá com uma pontuação boa. Tá com quanto? Tá com uma pontuação 45, mas não dá pra errar em casa, né? Não dá pra errar em casa, vamos ver no próximo... Eita! Muita mídia, pouca palavra. Olha, se ele acertar isso daí, eu dou meu culpa para o mendigo hoje. Guys, eu menti, viu? Não tem mendigos em Vitória, graças a Deus. Não tem mendigos em Vitória hoje, em Vitória hoje. O Lula salvou todos os mendigos aqui, guys, não tem um sem teto aqui em Vitória. Quando eu for para São Paulo, eu falo esse débito. Caralho! Não, graças a Deus, o Croc não acertou. Ele tá com uma pokébola ali, cara. Isso não existe. E aí, do meio da esfera. Do meio, do meio, do meio, do meio. Do meio, do meio, do meio. Do meio, do meio. Do meio, do lado da esfera. Do meio, do meio, do meio, do meio. Nossa, golaço! Se ele quiser desfazer isso, ele não faria. Ele tá jogando melhor. O pior, acho que o Alê. Agora, o resto tá tudo equilibrado pra baixo. Estão todos ruins iguais. Mas acho que o melhor é o Alê. O pior, os Colts, mano. Acho que o Stardust e o Venanço, mano. O Stardust tá feio, velho. Os Colts da Comissão Técnica, o Patatiro, o Patatrato, o Davos Pux. Olha lá! Olha isso! O Kaz me passou o tutorial. O Stardust é muito ruim mesmo, cara. Como pode? Não, é segredo. Se der certo, eu vou. Não tem como continuar sendo ruim no boliche por muito tempo, tem? Porque, tipo, depois de mais três tracadas, você pega as moral, não? As manhas? Não é possível. Olha o Root agora. É sua vez, Root. Top 4 em ação, vôlei-se. Opa, peraí. Não, não, não. Não, não é coincidência. Tô fora, dog. Tô fora. É mentira. Manda foto, então. Provando. O painho te salvou, dog. Não mente, não. Highlight. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Ele fez strike? Mentira. Meu Deus, eu nem tinha percebido. Tá vendo? Não tem como ser ruim, guys, por muito tempo. Não tem como. Olha lá, até o croc. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Vinho. 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 Vinho para mim. Vinho para mim. No boliche só é ruim quem quer. É um jogo feito pra Nilba. Tá ligado? Segundo lugar, Thiago de Noz, com 89 pontos, 10 pontos atrás apenas. Terceiro lugar, Edbert, com 88 apenas, 1 ponto atrás do time. E é isso. O pior de todos é o Sardash, óbvio. Eu nem falo. Se somar com a missão técnica, ela não dá metade dos meus pontos. Acabou. Eu nem falo. Um, dois, três, quatro. Root no top 5. Se eu errei, foi porque eu ainda dei pontos a mais para ele. Que nem top 4 ele é. É top 5. Tá vendo? Se somar com a missão técnica, ela não dá metade dos meus pontos. Seleção natural. Mas tá bom. Os caras tentou. Seleção natural. Quero ver, ó. O movimento é um strike. Ele foi top 4 real aqui? Peraí. Não, guys. Um, dois, três, quatro, cinco. Ô, peraí. Tá com 63. Ver o total score? Ah, mas aqui eu vou ter que fazer as contas já, matemática, etc. Então vocês disseram 4, eu acredito. É top 4, mano. Ah, não. Não vou fazer as contas, não. Que isso, cara. Meu cérebro tá pedindo arredo já, guys. Um absurdo isso. Já tô trabalhando, ainda vou ter que fazer matemática? Não. Calma lá. Tem limite. Fazer live é cansativo, viu? Faz parte, mano. Faz parte. A gente vai tá indo a porrada saída daqui. Meu chefe ganhou. Estamos felizes. Eba. 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 Estou trabalhando tão duro. Porque do meu... Ele se arrependeu no momento que ele falou. Néio shape, talvez eu não sei. Ou mentira, né? O bichinho gosta de mentir, cara. Tenho game. Não, ok. Que isso, que isso. Você foi segundo. Errei pro moleque. Eu errei. Mas é isso. Tiii. Então é isso, rapaziada. Esse foi o boliche da Laude aí, que a gente pegou esse final de semana que é o prêmio CBLOL. Tinho, cuidado. O boliche acabou que... Foi bem legal. Eu não esperava que ia ser tão legal, mas foi bem divertido. Eu ganhei também, então fiquei mais feliz ainda por causa disso. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. Essa semana já já volta o CBLOL. Então eu compro com a torcida de vocês. A gente precisa muito desse apoio que a gente tá naquele momento complicado, mas a gente já tá voltando. Deixa seu like, compartilha com seus amigos no vídeo. Tamo junto. Eu tô já deixando like. Deixa agora. Mano, o certo é os coreanas. Você tem que chacoalhar sim, tá ligado, né? Como é que funciona esse jogo. O que? Esse bagulho ia pegar trouxa, viu? Bom, esse aí ia pegar assim, cachaça, tá? Isso daí ia pegar trouxa. Mas nunca vem uma pessoa viva que ganhou nisso daí. Playstation, Playstation, Playstation. Boa! Aí, ó. Você é coreano, você sabe como você joga? Essa coisa? É total. Eu acho que o sonho do homem hétero é ter uma namorada e ir nesse bagulho aí e pegar o ursinho para ela, né? Tem que balançar. Tem que balançar ela. Algum hétero aí tá sonhando com esse dia no dia atual, agora, hoje? Tem que balançar, 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 tem que balançar. Lembrando que isso daqui não é um vlog, isso daqui é um vídeo em que, tipo, como não teve CBLOL, não teve bastidor, e daí eles colocaram pra alimentar a comunidade deles, tá ligado? Gode demais, tá ali trabalhando. E também gostei deles fazerem uma atividade juntas, juntos, né, em conjunto, porque eles já tirariam de folga. Então é bom eles se reunirem, bater um papo, conversar de outra coisa que não seja LOL, ter outro assunto, né? Eu gosto disso. Mandaram muito bem. Tchau. Tchau. Tchau.